Como mudar o idioma do WhatsApp na versão mais recente do aplicativo? Atualizado! Nesse vídeo tutorial, vamos te ensinar passo a passo como fazer. Se o seu WhatsApp está em outro idioma diferente do nativo e você quer mudar ou alterar apenas para corrigir um problema temporário, faça o seguinte. Abra o aplicativo WhatsApp e aguarde carregar a tela inicial por completo. Como vocês podem ver nesse exemplo, o meu está no idioma em inglês. Portanto, para mudar, toque à direita parte superior nesse ícone de três pontinhos. E nesse menu, selecione a última opção, Settings, Configurações. Agora nessa tela de configurações do perfil, deslize essas opções para cima até encontrar a opção com esse ícone do globo, App Language, idioma do aplicativo, e toque sobre ela. Logo em seguida, vai surgir essa pequena janela aqui na parte inferior, mostrando os primeiros idiomas disponíveis. Para ver os demais, toque e deslize essa tela para cima para expandir toda a lista. Agora você vai procurar o idioma Português Brasil ou qualquer outro que você quiser colocar. É só ir deslizando a lista para cima até localizar o idioma que você quer. E depois de encontrar, toque sobre ele para selecioná-lo. Eu vou tocar aqui no idioma Português Brasil. Em seguida, ele vai voltar novamente para a tela de configurações do perfil. E como vocês podem ver, já com o app no novo idioma escolhido. Que no meu caso, foi o Português Brasil. Portanto, sempre que quiser alterar o idioma do seu WhatsApp, é só seguir esses passos. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que o seu like e inscrição é importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.